Por tanto amor, por tanto erosão A vida me fez assim Doça ou atroz, mansa ou feroz É o caçador de Deus Reza canções e largas paixões Que nunca tiveram de ver Voem no mar longe do meu mural É o caçador de Deus Nada temer se não correr na luta Nada fazer se não esquecer O medo Abrir o vento, a força no mar Procura O dia são pedilhas Da noite escura Onde se vai sonhando demais Mas onde se chega assim Pode descobrir O que me faz sentir Eu Caçador de Deus A vida O que me faz sentir É o caçador de Deus